Ai, a Nicole tá perpendendo! Ô, mocinha... Ô, gente, ela tá na parede! Ela tá atravessando! Ela atravessou a parede, aí, mocinha hacker! Cadê? Aqui, ela apareceu de novo! Ei, mocinha! Ô, mocinha, você é hacker, mocinha! Fica parada! Ela tá voando! Ela tá voando, gente! Ai, você tá vendo isso? Ela consegue atravessar a parede, ela consegue voar também! Ela é hacker! Olha! É, mocinha! Volta aqui, você! Não pode ficar usando hacker, não! Não pode! Volta aqui, você! Eu quero falar com você! Mocinha! Isso é feio! Aqui, o nome é... É, você! Volta aqui! Eu tô fugindo! Eu sou inocente! Eu também! Acho que não! Eu acho que você é má! É, Badinha! Oi! Você trouxe o cachorrinho chorinho? Trouxe o chorinho? Sim, eu trouxe ele! Abadinha! Toma cuidado que a hacker tá por perto! Viu, Abadinha? Cuidado, viu? Aaaaaaah! Que sofo! Pensa eu falar pra tomar cuidado! É o amigo dela! É o amigo! É esse bocinho, gente! Ai, 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 ai! Olha o amigo dela! Abadinho! Você me pegou de surpresa, Abadinho! Não valeu! Será que esse mocinho é amigo da hacker? É amigo? Deve ser! Ui, gente! A hacker tem um amiguinho! E o amiguinho da hacker é esse mocinho! Ai, 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 ai! Só tem o Dudu e a Nath vivos! Só tem o Duduzinho e a Nath, é? Corre, Dudu! Corre, Dudu! Corre, Dudu! Corre, Dudu! Corre, Dudu! Corre, Dudu! Pegou! Pegou, Duduzinho! Corre, Duduzinho! Corre, Duduzinho! Corre, Duduzinho! Natizinho, você é a única vivinha, Nath! Corre! Ele tá atrás de você! Pegou! Pegou! Agora só tem a mocinha hacker e o xerifinho! Será que eles vão fazer um duelo? Será que vão? Será que vão? Acho que sim! Gente, eu não tô gostando dessa menina hacker porque ela fica passando por dentro da parede, não vale! Sim, ela vai ganhar todas as partidas! Pegou! 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 Eu acho que esse mozinho ganhou, é que é o mozinho, né, mozinho? Ganhou esse mozinho! Pegou a hacker! Ô, pocinho! Ô, pocinho! Você é amiguinho da hacker e você também trapaceou! Não pode! Não vale! Não, não pode! Eu quero virar um murder pra poder... Eu também quero! Pegar essa pocinha de jeito! Vamos pegar ela? Vamos? Vamos pegar ela? Eu vou virar a murder e eu vou pegar a pocinha hacker! Isso é muito difícil! Ah, eu sou inocente! Também! Eu não sou inocente, Lokes! Eu não sou! Não é! Não, Luquinha! Tem que fazer então, Luquinha! Você é o quê? Olha aqui! Quero olhar não, Luquinha! Fica longe! Deixa eu ver, Luca! Fica longe, Luca! Sai! É você o murder? É! Não, não sou não, não sou não! É sim! Eu sou! É a Kuk! É a Kuk! Eita! Ô, gente! Eu quero pegar a arminha! Vamos lá pegar a minha, então! Vai pegar a Kukz e pega ela! Não, Dudu! Ela vai pegar o Dudu! Não, Dudu! Eu vou dar um rolê! Rolê! Maroto, vai! Oi, Kukzinha! Vem cá, vem! Pegar a Kukzinha, vem! A Kukzinha, ela anda devagarinho, gente! O quê? Eba! A Kukzinha anda bem devagarinho! Foi facinho pegar ela! Viu a fantasia que eu peguei, viu? Eu vi! Eu peguei a Kukzinha, ela tava paradinha! Era pra mim que pegou ela! Pois é, mas ela pegou de surpresa, né? Pegou de surpresa! Sim! Vamos ver qual vai ser o outro mapa agora? Vamos ver, vamos ver! Bora! É! E vamos torcer pra aquela mocinha hacker não aparecer, né? É! Porque quando ela aparece, ela pega de Kukzinha! Eu também posso estar aqui! O mocinha! Cadê? O mocinha hackerzinha! Aqui tem um capuzinho! E ela tem uma carinha, gente, de quem é bravo, não é? É! Ela é muito brava! Ela não tem carinha de quem é legal, não! A carinha dela aqui é de quem é bravinha! Tá vendo aqui? A de quem é bravinha é a carinha dela! É! Ela tem carinha bravinha! E ela usa uma roupa, gente! Olha a roupinha dela, gente! Que medo! É roupa de... É roupa de... Parece ser vampiro, né? Vampiro! Vampiro! Vampirinho! Ah, mas ela é inocente! Ah, inocente de novo! Nath! Nath elefante! Vem cá! Oi! Nath! Bota aqui, Nath! Volta! Cadê você? Atrás! Nath, você é elefante, né? Não é elefante? Sim! A Marder é uma menina loira, Lopes! O Gigi Nath está aqui! Corre! Eu sou xerife! Você é xerife, é Kukê! Então pega a poicinha! Pega a Marder! Pega a Marder! Pega a Marder! Pega ela, Kukê! Rápido, Kukê! Passa atrás de você! Passa atrás de você, Kukê! Pegou! Pegou a Kukê! Eu vou dar a volta e vou pegar a minha! Você pegou a minha, Patinha! Pegou? Não! Não! Eu vou dar a volta e ver se eu consigo pegar a minha, gente, que é só olhando! Isso, vai lá! Vou pegar também! Fica olhando, gente! Fica olhando, só tá perto, tá bom? A Nath pegou! Pegou, Nath? Pegou, pegou? Ela tá atrás de mim, Nath, cadê? Ela tá atrás de mim, Nath, vai! Na porta, Nath, na porta! Na porta, Nath, pega ela! Pega ela, Nath, rápido! Vai, Nath! Vai! Tá na porta, Nath, vai! Pegar ela, pega! 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 Nossa, ela pegou a Nath! Só tem você e ela! Só eu e ela! Só eu e ela! Ela tá camperando a arma! Ela tá camperando, tá? Tá! Ela pediu duelo! Ela pediu duelo? Ela pediu duelo? Duelo? Ela pediu! Comigo? Comigo? Com você! Tá! Tá bom! E eu acho que ela quer pegar, gente! Não vai, não! Ela pediu! Tá! Vai, pega! Peguei, peguei! Isso! Vai, Lucas, vai! Peguei! Ela tá aqui! Sai! Sai! Pega ela! Eu vou esperar ela descer! Ela tá pulando igual um sapo! Vou esperar ela descer, quer ver? Peguei! Aaaaay! 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 E ela tem a bluzinha do Now United, não é? Não é? Sim, a bluzinha do Now United. Aí eu esperei ela aparecer na potinha, aí eu fiz assim, ó. Aaaaay! 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 E, gente, sabia que eu sou murder agora? Eu sou murder, Luquinha. É murder? Sou... Não, não. Não é mentira, não, Padinha. É verdade. Já que você é murder, eu vou te pegar porque eu sou xerife. Você é xerife, Luquinha Zé? Eu sou, eu vou te pegar. E era verdade, eu era murder mesmo. Olha, Duduzinho. Olha, Duduzinho. Fica paradinho, não. Duduzinho, que é muito pegada, vamos. Pegar a arma, Dudu. Gente, a menina hacker pegou a arma. A menina hacker pegou a arma, gente. Ela tá atirando em mim, a menina hacker, gente. Não vale, não vale. Pega ela, Luquinha, pega. Peguei o Duduzinho. Oi, gente, a menina hacker tá por dentro da parede. Ela tá tirando a parede, gente, não vale. Tô olhando aqui tudo. Não vale, gente, não vale. Você nunca vai conseguir pegar ela assim. Eu nunca vou conseguir porque ela tá por dentro da parede, né? É, não vale. Ai, ai, ai. Vai, Luquinha. Ai, 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 ai. Ela saiu. Saiu? Eu vou pegar a Nicolinha. Oi, Nicolinha. Duvão, Nicolinha. Duvão, Nicolinha. Duvão, Nicolinha. Duvão, Nicolinha. Ela tá me procurando. Gente, fica de olho na hacker, tá bom? Ela caiu, não pode. Quando ela ficar perto de mim, avisa, tá bom? Ela caiu do mapa. Ai, gente, caiu? Saiu. Saiu. Ela saiu do jogo. Ah, verdade. Ela saiu, Nicolinha. Saiu? Ela saiu. Super. Quem que agora tá com a arminha? Quem é que tá com a arminha agora? É o menino com o chapéu vermelho. É o menino chapéuzinho? Eu vou colocar a minha arminha. E eu vou transformar ele em uma faquinha pra ficar escondido, viu? Aí eu vou fingir que eu sou xerifinha. Viu, seu xerifinho? Oi, mocinho. Oi. Oi, xerifinho. Peguei o bozinho. Viu, gente? Tem quantas pessoas vivinhas? Tem quantas? Só a Nath, é? Nath, vem aqui. Nath, vem. Pega a armitinha. Vem cá, Nath. Vem cá, Nath, vem. 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 Vai pegar a minha. Vem, Nathzinha. Vem pegar a minha. Tu tá de caixão. Tô, não. Não tô de caixão, não. Porque ela tá te vendo. Não adianta me ver. Cadê você, Nath? Oi, Nath Duvão. Oi, Nath Duvão. Oi, Nath Duvão. Oi, Nath Duvão. Oi, Nath Zinha. Nath Zinha, você está indo pra uma foto sem saída. É sem saída, Nath. Oi, Nath. Vem cá, Nath Zinha, vem. Oi, Nath Zinha. Tudo bom? Nath Zinha. Vem cá, Nath Zinha. Cê não vai conseguir pegar a minha. Não vai não. Vem, Nath Zinha, tudo bom? Tô, Nath Zinha. Vem, Nath Zinha. Vem, Nath Zinha. Vem, Nath Zinha. Eu gostei de ganhar da hack Eu gostei Eu sou inocente Alô, gente Eu tô preso Eu tô na prisão Eu tô preso Aqui, ó Abra a porta, Bandinha Já tá aberta Já tava aberta, né Já tava aberta O que é xerife? Eu vi, eu vi na mãozinha Você viu, Bandinha, na mãozinha da Nath Na mãozinha, na mãozinha, na mãozinha Eu vi Eu vi uma faquinha ali atrás A Kuki é xerife A Kuki é xerifinha Ela morre ali É a Nicole É a Nicole, Kuki É a Nicolinha, pega ela Pegou a Kuki É a Nicolinha Ela é xerifinha Ela é bonitinha E tem uma arminha Ai, você me pegou, Kuki Vou pegar a minha Ô, Kuki, eu falei pra pegar a Nicole Não, eu Pega a Nicole Ai, essa Kuki maluca Ela me pegou Dudu, agora você tem a arminha Pega a Nicole Vai, Dudu Pegou, pegou Quem é que tá com a arminha agora? Quem é que tá com a arminha? Eu É a Bandinha, a Bandinha A Bandinha Pega a Nicole, a Bandinha Pega Usa Pera, Nath Pera Não pega a minha, não Não usa Luquinhas Agora é a sua chance É a sua chance, Luquinhas Corre, Luquinhas Corre, Luquinhas Ela vai ficar de camper Pera Luquinhas, vem pra você pegar a mitinha Tá bom, tá bom Pera Ela tá de camper, Luquinhas Eu tô vendo Vem pra você, se esconde, Luquinhas Se esconde Ela pede caixão Vem aqui, vem Ela tá guardando caixão na arminha Ela quer duelo Ela quer duelo Ela quer duelo, duelo Será que ela quer duelo comigo? Pera Não chega a pedra Dá, Luquinhas Pega a minha Pega a minha, Luquinhas Pegou Quase a duelo, Luquinhas Vai Ai, meu Deus Vai, Luquinhas Essa é a sua chance, Luquinhas Ganha Ganha, dá, Luquinhas É a Nicolinha Vai, Nicolinha Cadê? Será que vai ganhar? Vai ser o Luquinhas Ou a Nicolinha Eu acho que é a Nicolinha Eu acho que é a Nicolinha Pegou, Luquinhas É o Luquinhas Xerifão Pegou a coisinha Que é a da Nicolinha A Nicolinha A Nicolinha De novo ela De novo a Nicolinha Ela foi morder duas vezes Mas ela é morder boa, né Sim, ela é muito boa É Ai, nossa Inocente 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 também Eu sou o loquinho Eu sou o inocentezinho Eu não tenho uma arminha E também nem uma faquinha Não é, Luquinhas, né? Eu sou uma coisinha Eu acho que é o Dudu É o Dudu? É o Dudu? É o Dudu? Não, não sou eu não Eu sou inocente É o Dudu Você é o quê, Dudu? Ele é o que? Ele tá mentindo Ele é morder Dudu fica contando mentira Pega ele, Kuki O Dudu, você tá contando mentira, Dudu? Eu não sou Você é xerife e Kuki de novo, Kuki? Vai, Kuki, pega A Kuki tá com sorte Oi, gente Esse menininho aqui, gente De capuzinho É o capuzinho O nome dele é Felipe Pega o Kuki O Felipe Pega ele, Kuki, vai Ele fica pulando devagarinho O Kuki acerta ele O Kuki acerta ele O Kuki acerta ele O Kuki tá dando um giro no ar, gente Olha isso Gente, ele parece um helicóptero Ele roda igual um helicóptero, gente Que maluquice Ô, Felipe Você por acaso é um helicóptero, Filipinho Ô, Kuki, acerta logo, Kuki Ele vai ficar pulando pra sempre A Batinha não fica perto dele, não Você vai te pegar, Batinha A Batinha, ele é o Filipinho Helicóptero, a Batinha Fica perto dele, não Oi, Filipinho, tudo bom? Oi, Filipinho, tudo bom? Vai, Filipe, rápido Oi, Filipinho, tudo bom? Vai, Kuki Acerta ele, Kuki Ele tá pulando pra sempre Não, fica aqui em cima Você nunca vai pegar Então eu pego outra pessoa Ô, Kuki, pega outra pessoa Pra eu pegar a sua arminha, vai Pega o Dudu Tá, ok Peguei Vai, Lóquice, vai Agora eu vou pegar o Filipinho Peguei Sim, bem Tchau, tchau Tchau, tchau I love you